Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a escala japonesa exótica Bansh Kiko. Vamos estudar o seu formato, o seu modo, como é estruturada essa escala. Vamos desenvolver aqui também o campo harmônico originário dessa escala. Mostrarei aqui para vocês também os shapes em todas as regiões do braço, para que você faça a aplicação em seu instrumento e amplie aí o seu repertório de possibilidades, tá certo? Atrás de novas sonoridades? Fique aqui que eu te mostro, hein? Olá! Sou André Vicentim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo vamos falar sobre a escala japonesa exótica Bansh Kiko. Antes da gente começar, se inscreva no canal e toque no sininho aí para que você não perca nenhum vídeo dessa série, que serão 70 vídeos sobre escala exótica. Estamos apenas no terceiro, hein? Muito conteúdo bacana aqui para você. Portanto, se inscreva no canal. E vamos agora entender de como é feita essa escala. Qual que é a sua estrutura, a sua formação? Vamos lá, na tela. Bom, avançando aqui no estudo da escala exótica Bansh Kiko, você tem aqui o seu modo. Vamos estudar a sua estrutura escalar. Vamos aqui entender que a gente vai começar nessa escala na altura da nota Ré. Ré é a primeira justa, portanto. Segunda nota é um Mi natural, porque na escala Bansh Kiko você tem sempre uma segunda maior. Terça menor a gente consegue através da nota Fá natural. Reparem aqui. E nesse modo escalar, o quarto grau deve ser sempre diminuto. Sol bemol, neste caso, em relação ao Ré. Quinto grau é uma quinta justa, classificação injusta aqui. Então, você tem que ter um Lá natural para ser quinta justa do Ré. Si natural é a sexta maior desse Ré natural aqui. E última nota deve ser sempre uma sétima menor, portanto, um Dó natural. Então, os intervalos da escala Bansh Kiko ficarão assim. Entre o primeiro grau e o segundo grau é um tom. Entre as notas Ré e Mi, portanto. Mi natural e Fá natural, entre o segundo e o terceiro grau, você deve ter sempre um semitom. O mesmo que ocorre, semitom, em relação ao Fá e Sol bemol, terceiro e quarto grau, portanto. Um tom e meio deve vir aqui entre o quarto grau e o quinto grau. Entre as notas Sol bemol e Lá natural. Quinto grau e sexto grau, você tem aqui um intervalo de tom. Observe entre as notas Lá e Si, nesse caso, ok? Entre o sexto grau e o sétimo grau, você deve ter um semitom. Reparem aqui, entre as notas Si e a nota Dó. E um tom, para a gente fechar aqui, nessa escala de sete notas, entre o sétimo grau e o oitavo, que é a primeira justa novamente, você deve ter um tom. Então, as notas da escala exótica Bansh Kiko vão ficar Ré, Mi, Fá, Sol bemol, Lá, Si e Dó. Então, vamos ouvir mais uma vez. Bom, avançando aqui agora no nosso campo harmônico. Campo harmônico da escala exótica Bansh Kiko, você tem a primeira nota em Ré e o acorde é de Ré menor com sétima menor. Nós temos esse acorde através das notas Ré natural, Fá natural, Lá natural e Dó natural. É a estrutura escala aqui, que arquitetou esse primeiro acorde aqui. Segundo acorde é o Mi. Esse Mi, atenção aqui agora, é uma terça diminuta e sétima menor. Então, você tem as notas Mi natural, Sol bemol, que é a terça diminuta, Si natural e Ré natural. Terceira nota é um Fá maior com a sétima maior. Como que a gente consegue e conseguiu esse acorde? É através das notas Fá natural, Lá natural, Dó natural e Mi natural. Quarto acorde é um Sol bemol, Sol bemol com a terça aumentada, quinta aumentada e sétima maior. Isso está nas notas Sol bemol, Si natural, Ré natural e Fá natural. Quinto grau é esse Lá, Lá menor com a sétima diminuta. Reparem aqui, atenção, sétima diminuta. E a gente conseguiu isso na estrutura escalar entre essas notas da tétrade. A partir de Lá natural, Dó natural, Mi natural e esse Sol bemol, que é essa sétima diminuta aqui. Você tem agora como sexto grau este Si, que é um acorde de meio diminuta, Si menor com a quinta diminuta e sétima menor. Formados, formado pela nota. Formados, formado pelas notas Si natural, Ré natural, Fá natural e Lá natural. Último acorde, você tem aqui um Dó. Dó com a quinta diminuta e sétima maior. Isso aqui é um acorde maior, tá certo, gente? Dó maior com a quinta diminuta e sétima maior. E a sua formação é Dó natural, Mi natural, que é a terça maior, né? Sol bemol, que é a quinta diminuta e Si natural, que é a sétima maior na sua formação. Bacana demais esse campo harmônico, né? E se você gostou dessa exposição, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho para que você não perca nenhum vídeo dessa série, que serão 70 vídeos aí sobre escalas exóticas, tá certo? Vamos agora continuar e vamos fazer os shapes aqui da escala Banshee Kiko aqui em todas as regiões do braço. Vamos começar com o primeiro modo da escala Banshee Kiko, na altura em Ré. Segundo modo da escala Banshee Kiko. Terceiro modo da escala Banshee Kiko. Quarto modo da escala Banshee Kiko. Quinto modo da escala Banshee Kiko. Sexto modo da escala Banshee Kiko. E o sétimo modo da escala Banshee Kiko. Lembrando a você que esses modos, esses shapes que eu estou usando aqui, é apenas uma base, apenas uma proposta de estudo, tá certo? Existem novas formas, outras formas de você organizar aqui essas escalas por região. E se você achar esse novo shape com essa formação escalar, obviamente você poderá usar, tá certo? Você nota aí que do sexto grau para o sétimo grau, praticamente o shape é o mesmo, né? Você tem um semitom aqui em relação ao C e o Dó, então o shape ficou praticamente na mesma região. E vamos agora para o momento da apreciação, eu fiz um tema para que a gente consiga ouvir, apreciar um pouco mais sobre esse ambiente Banshee Kiko. Mas antes, se inscreva no canal, toque o sininho para que você não perca nenhum detalhe desses 70 escalas dessa grande série aí que eu estou preparando aí para você, tá certo? Vamos lá ao tema. Vamos lá ao tema. Vamos lá ao tema. Vamos lá ao tema. E agradeço demais a sua participação, a sua presença, deixe seu comentário. E aí, gostou desse vídeo? Eu estou preparando esses vídeos de uma forma muito didática, muito direta, para que esses vídeos dessa série virem um acervo online, para que você consiga estudar a hora que você quiser. Aproveito e lembro você sobre o meu blog, é o Ensaios e Notas de André Vicentim, que eu deixo textos como apoio a esse tipo de assunto, por exemplo, sobre as escalas exóticas, tá certo? Então, acessa o link aqui na descrição. E convido a todos também a assistirem os dois primeiros vídeos da série, a escala exótica indiana ambica e a escala árabe. Assista, está aqui logo ao lado e não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Comente, compartilhe, deixe seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá!